Salve, salve galera, salve, salve molecada, olha nós de volta trazendo pra vocês mais um vídeo, mais um Odisão Maroto, estamos aqui no Mapo BR Brasil, estamos trazendo hoje essa carretinha dois eixos aqui, Romário Cardoso, a gente já trouxe essa carretinha em outras versões e agora está atualizado pra 1.45, pessoal, essa carretinha é muito legal, tá, pra você fazer lá com frete no seu reboque próprio, tem muitas e muitas opções de carga, né pessoal, olha aqui, olha a quantidade de carga que nós temos aqui, várias, ó, várias, 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 eu marquei essa pra gente poder pegar aqui com vocês e fazer esse fretezão maroto, mas tem uma porrada de cargas, quer ver, deixa eu vir aqui, ó, no global com ela, gente, é que eu já marquei a cidade aqui, né, mas no global vocês vão ver a quantidade de cargas, tem várias e várias cargas, muito, muito, muito bacana mesmo com essa carretinha marota, já vou deixando aqui o meu convite pra você se inscrever aqui no canal, deixar aquele likezão maroto, maroto, e o legal dessa carretinha é que a carga vai tá ali, ó, é, nos aguardando, né, pra pegar e vai aparecer nela, sensacional, então caminhãozão gratuito esse Axor, né, que nós trouxemos já em vídeo pra vocês, essa carretinha, mapa e outros mods, tudo gratuito, tudo pra poder, pra você se divertir no seu Euro Truck Simulator 2, fazendo aquele frete, sensacional, eu não vou manobrar ali, pessoal, só vou dar o Eiter aqui, e já vamos carregar, quer ver, ó lá, sensacional, né, galera, sensacional, chique, ó, top das galáxias, né, meus queridões, até merece um print aqui pra nossa carga, a nossa carga, a nossa carga tá lindona, para a nossa, a nossa, a nossa capa aqui, né, mostrar a carretinha aqui, chique, tô bacanizado, ó, top, hein, bora, caminhãozão Axor também tá top de linha, mini GPS, sempre aí trazendo pra vocês muitos e muitos mods gratuitos, estou até pensando em fazer, né, uma, deixa eu ver aqui, dá pra gente pegar a saída ali, dá pra gente fazer aí uma live com essa carretinha e esse Axor, né, talvez até em Multiplay, tá, pessoal, talvez até em Multiplay aí, a gente vai fazer aquele frete maroto, maroto, maroto mesmo, de carretinha, dois eixos e Axor, vamos ver se a gente vai ali fazer esse frete bacana aí, vem comigo, aproveita que joga um pouquinho também, no meu Euro Truck Simulator 2, 1.45, ó, vou passar aqui, pessoal, passar, já tá abriu, ó, show, bora, pra gente não ficar com o vídeo muito, muito longo, a carretinha, pessoal, você tem opções de lameiros, tá, você põe um lameirinho maroto aí, só você escolher o seu lameiro favorito, vamos deixar uma adição também de tráfego pra vocês, tá, duas opções, você pode estar usando o regionalizado, e você pode estar usando esse do Jayce Cat, né, que é os dois, na verdade, né, um é adaptar, feito uma adaptação pelo Célio Pérez, e outro é o original mesmo do Jayce Cat, tá, ambos é do Jayce Cat, porém, um é adaptado pelo Célio Pérez, beleza, gente? Mapa BR Brasil gratuito, caminhãozão gratuito, GPS, aí eu uso outros mods, tá, pessoal, uso vários, vários outros mods, às vezes eu não deixo todos, só por isso que eu deixo a minha playlist de mods pra vocês poderem baixar lá no canal do Tio Claudio, você encontra muitos e muito mod, então, modzão maroto, passando ali os caminhões ali, modzão maroto, só modzão top de linha pra vocês, meus queridões, sensacional, então, bota pra subir aí no canal Claudio Gamer Oficial, se você não é meu inscrito, inscreva-se com a gente, aciona o sininho, deixa um likezão e compartilha, meus queridos, que o Tio Claudio agradece de coração. Aquela buzinada marota, estamos chegando aí, falei, viagenzinha curta, rapidinha, só pra estar trazendo pra vocês o download dessa carretinha, dois eixos marota, 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 pra você poder se divertir aí no seu Eurotruck, no seu mapa favorito, tá, pessoal? A gente deixa aí o link do mapa BR Brasil também, tá? Deixa pra vocês sempre vários mods pra vocês, sensacional. Chegando aqui, virar à direita. Show de bola, carretinha, né, gente? Show de bola mesmo. Bom, pessoal, eu vou chegar ali, vou fazer meu descarrego, link da carretinha pra vocês no descritivo, link do Axor no descritivo, link do mapa. No descritivo, uma boa diversão. Lembrando sempre, se você puder, se você quiser, se você quiser ajudar o Tio Claudio a crescer, se você quiser nos fortalecer, deixa seu like, compartilha os nossos vídeos e se inscreve aqui no canal Claudio Gamer Oficial, meus queridões. Então, até nosso próximo vídeo ou live, fiquem com Deus e eu fui, meus queridos.